Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, o título dessa série é o seguinte, sete postagens para os últimos tempos, sete postagens de Deus para os últimos dias ou tempos, nós vamos falar do apocalipse e quando a gente fala do apocalipse, normalmente as pessoas querem saber o que significa o cavalo branco, o que significa a trombeta, o que significa o sétimo selo, o que significa o isso e aquilo, mas tudo isso faz parte de detalhes, mas por que o apocalipse foi escrito, é isso que nós vamos responder aqui em sete semanas, se você participar nessas sete semanas, você vai entender claramente qual é o objetivo do apocalipse, qual era o recado que Deus queria dar para aqueles que vivem os últimos dias, aí você fala pastor foi escrita dois mil anos atrás, pois é, se dois mil anos atrás já era o ensino para os últimos dias, hoje está mais perto ainda, dois mil anos depois, com tudo que está acontecendo, com a loucura que está o mundo, nós estamos bem mais perto dos últimos dias, e nós precisamos entender isso, o que é o último dia, é um ano, cinco anos, dez anos, ninguém sabe, fato é que não falta nada acontecer no campo das profecias, para que a volta de Jesus se dê, se Jesus quisesse voltar hoje, tudo que ele falou que tinha que acontecer, já aconteceu irmão, no meu modo de ver, tudo já aconteceu, por isso nós precisamos meditar com muita clareza, isso que envolve essa série de mensagens, por sete semanas, nós vamos conversar coisa forte aqui, você sabe que o livro de apocalipse, é uma revelação que Deus deu ao apóstolo João, na ilha de Pátimos, ele estava preso lá, por que ele estava preso? Porque ele pregou o evangelho, porque ele falou de Deus, e aquele é um tempo em que os imperadores, eles querem ser tratados como deuses, e qualquer pessoa que valoriza uma outra divindade e não o imperador, é tido como uma pessoa rebelde, como um revolucionário, João, nesse texto, ele deixa entendendo o capítulo 1 de apocalipse, que o próprio Deus lhe falou, escreve o apocalipse, e mais que isso, Deus fala para ele, de uma maneira que a expectativa de João, é que essas cartas fossem lidas diante da igreja, pastor, mas essas cartas, são para as sete igrejas da Ásia apenas? Não, todos os estudiosos entendem, que essas cartas, são cartas, as principais igrejas da Ásia, naquela época, representando qualquer outra igreja, tanto, que ao fim de cada carta, a frase é a mesma, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito diz, as igrejas, o Espírito está falando, as igrejas, qual foi a consequência dessa visão de João? Se você ler o capítulo 1, você vai ver, que João, ele se prosta diante de Deus, porque ele viu Jesus, mas não viu Jesus ensanguentado não, não viu Jesus aprisionado não, ele viu Jesus, refugindo em glória, cheio de poder, com seus olhos brilhantes, com seu coração cintilante, com seu poder manifesto, diante disso, João cai ao chão, prostrado diante da glória de Deus, querido, se a gente realmente, tivesse uma experiência de revelação no nosso quarto, na nossa casa, tal qual João, nós nos curvaríamos diante da glória de Deus, frequentemente, e nós veríamos a luz do Evangelho, brilhando na nossa vida, frequentemente, infelizmente, nós estamos buscando com escassez, buscando com limitação, essa glória, e então, a gente não se quebranta mais, diante do Senhor, como deveria, agora tem um detalhe importante, o período em que o Apocalipse é escrito, é um período em que a igreja passa por muita perseguição, os imperadores, um a um, perseguem a igreja, um dos perseguidores mais conhecidos, foi Nero, e o imperador Nero, o que ele fez? Colocou fogo em Roma, e ele pegava os cristãos, e ele embebia os cristãos em piche, e ele colocava pendurados esses cristãos, em postes, e ele atiava fogo, em pessoas vivas, embebidas, em piche, acusando os cristãos, de terem colocado fogo em Roma, e os corpos dos servos de Deus, clareavam a cidade, pois tem uma coisa que Nero fez, por sarcasmo e maldade, que acaba sendo uma verdade para nós, nós somos a luz que ilumina os caminhos da cidade, nós somos a luz que tira as trevas, do meio da cidade, e meus amados e queridos irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos que essas sete cartas, são muito atuais, e no capítulo 1, versículo 3, diz assim, Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem, e guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo, o tempo está próximo, pastor, mas tem dois mil anos essa carta, pois é, e o tempo está próximo, se estava próximo dois mil anos atrás, hoje está muito mais, o tempo está próximo, nós precisamos entender, o que Deus quer falar com a igreja nesse tempo, por isso você precisa estar muito atento, cada carta que nós vamos estudar, são sete igrejas, sete cartas, sete postagens, em cada uma dessas cartas, a estrutura da carta é a mesma, ele fala de Cristo, como Cristo relacionou com a igreja, depois ele faz elogios, depois ele faz as críticas, e finalmente ele fala das promessas, durante essa série, você vai entender claramente, você vai se identificar claramente, com uma dessas igrejas, ou com várias delas, e vai perceber, que elogio você pode receber, que crítica você está precisando receber, e que promessa Deus tem para liberar sobre a sua vida, nós não sairemos dessa série os mesmos, para aqueles que vierem para cá, em espírito de quebrantamento, pedindo a Deus, fala comigo, amém? você pode ligar para cinco, seis irmãos, você pode pegar o link desse culto, você entra aí no seu lar, se quiser pode fazer agora, você vai lá no YouTube, Atitude TV, você vai lá, aí tem lá, culto ao vivo, você vai no culto ao vivo, aí tem uma setinha torta assim, compartilhar, clica nela, tem que copiar link, você copia o link do culto, e você manda, para todo mundo que você conhece, seus grupos de WhatsApp, queria pedir mais uma coisa, todo mundo aqui, tira uma foto do culto, tira uma foto, me marca e marca a igreja, todo mundo aqui, tira uma foto, puff, estou no culto, posta nos seus stories, no seu feed, onde você quiser, no seu Facebook, posta, existem pessoas que ao saberem que você está na igreja, buscando a Deus, eles vão entender que há alguma coisa acontecendo com você, e vão querer saber porquê, irmãos, me ajudem, cada um de vocês é influência sobre alguém, você é influência sobre alguém, se cada um influenciar alguém, dizendo, olha, vale a pena a igreja, vale a pena estar no culto, nós vamos falar para muito mais gente, você concorda? Amém? Então, tira uma foto, posta no seu Instagram, pode tirar a foto agora, e posta depois, mas posta no seu Instagram, no seu Facebook, poste nas suas redes sociais, uma foto de todos os cultos que você vem à igreja, me marca, Josué Valando, JR, marca a igreja, por favor, está bom? Queridos, nós vamos ler Apocalipse, na carta, a igreja de Éfeso, está no capítulo 2, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1, Apocalipse 2, verso 1, está comigo? diz assim, carta a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, contra você porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaitas, como eu também as odeio, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A cidade de Éfeso, era a maior cidade da Ásia, havia um porto, e um comércio muito forte ali, nessa cidade, havia um templo majestoso, que era uma das maravilhas, do mundo antigo, o templo de Artemis, para os romanos de Ana, esse templo, tinha muitas práticas de feitiçaria, e mágicas, e então Éfeso, era um lugar de muito misticismo, essa igreja foi fundada, provavelmente por um casal, como você, como o casal aqui, que pode querer plantar uma igreja de atitude, em algum lugar do mundo, e quem plantou foi Áquila e Priscila, eles viam em viagem, com o apóstolo Paulo, desceram em Éfeso, Paulo seguiu viagem, e eles começaram a trabalhar, e ganharam vidas para Cristo, e começaram a consolidar a igreja, então Paulo volta àquela cidade depois, e fica ali três anos, pregando o Evangelho, discipulando, capacitando líderes, que pudessem ir pelo mundo, levando a mensagem, de restauração, que há em Deus, e nesse contexto, da primeira carta, nós precisamos entender, o que Deus está falando, qual é a primeira postagem, qual é o primeiro recado, que está chegando, a todas as igrejas, a partir da igreja de Éfeso, o grande recado aqui é, como Deus vê a igreja, quando Deus olha para a igreja, o que Ele vê? o que Ele procura? O que Ele quer achar? Esse é o grande lema, esse é o grande tema, da primeira carta, a carta da igreja de Éfeso, e hoje eu quero então responder, como Deus vê a igreja? Primeiro, a igreja de Cristo, ainda que com dificuldades, é a menina dos olhos de Deus, a igreja de Cristo, ainda que com dificuldades, é a menina dos olhos de Deus, passou, na igreja tem gente esquisita, tem, passou, na igreja tem gente, que não dá testemunho, tem, passou, tem gente na igreja, que fala uma coisa, faz outra, tem sim, passou, na igreja tem gente, enrolada também, tem, então passou, por isso que eu vou desistir da igreja, porque eu me decepcionei com gente, decepcionei com pastor, decepcionei com missionário, decepcionei com líder, decepcionei com isso, decepcionei com aquilo, pois é, só tem um problema, no versículo 1, a gente lê assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras, daquele que tem as sete estrelas, em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro, quando você lê, no capítulo 1, no versículo 19, diz, as sete estrelas, são os anjos das sete igrejas, o Senhor tem na sua mão as sete estrelas, quem são? os sete pastores, das sete igrejas, e depois diz, e os sete candelabros, são as sete igrejas, ou seja, o que foi a visão de João? Ele viu que Jesus, estava no meio dos pastores, e no meio das igrejas, ainda que imperfeitas, ele viu que naquela igreja, cheia de problema, tinha um Cristo ali, trabalhando nos corações, aperfeiçoando os fracos, aperfeiçoando os feridos, ajudando pessoas, que tem comportamento indevido, a ter um comportamento, correto, acertado, a igreja, ela, é um complexo de gente, complexo às vezes, é uma multidão, em que tem gente, de tudo quanto é tipo, mas nunca duvide, quem é você, para dizer que não quer estar, aonde Cristo diz que está, ele está na igreja, ah, mas a igreja não vale nada, os pastores não valem nada, pois é, mas a Bíblia diz, que, Cristo está no meio da igreja, e continua abençoando, os pastores que estão em suas mãos, é um grande problema, querer uma carreira independente, querer viver, uma espiritualidade, fora do contexto de igreja, de relacionamento de igreja, de vivência de igreja, e também, de prestação de contas, em igreja, porque pastor, que Cristo está no meio da igreja, que tem defeito, que tem gente defeituosa, porque mesmo com os defeitos, a igreja, é a única fonte de verdade, para o mundo, o mundo, é um mundo de mentira, pastor, por que você diz isso? Ah, porque o príncipe desse mundo, diz a Bíblia, é o diabo, e a Bíblia diz, que o diabo é o pai da, mentira, se o príncipe do mundo, é o diabo, ele é o pai da mentira, significa que o mundo, tem um príncipe mentiroso, e o príncipe mentiroso, ele faz decretos mentirosos, e isso vem, ao longo da história, quando eu era pequeno, a gente era, motivo de risada, sabe por quê? Por que você é escrente, não pode fumar e beber, porque tinha as propagandas do Malboro, agora eu sei, porque tinha uns fumantes, que de manhã me esclareceram, aquela propaganda, que aparecia um cara, num cavalo, e aparece o cara no cavalo, aquele pôr do sol, e tudo, e ele puxava um cigarro, aquele cara morreu de câncer, aquele cara, e hoje, aquilo que a gente sempre rejeitou, bebido de cigarro, sabe o que aconteceu? Hoje as campanhas são enormes, por favor, não fuma não, porque o SUS não aguenta mais fazer cirurgia, não aguenta mais tentar tratar gente, que ficou doente, por causa dessa maldição do fumo, quem estava com a razão? As pessoas ou a igreja? A igreja, quando eu era pequeno, as pessoas falavam assim, ah, domingo, dia de lazer, de curtir, e esses crentes vão para a igreja, porque a maioria dos crentes, não tinha, não tinha, carro, agora aqui tem um estacionamento, tem uns carros, e tem uns ali que eu falo, é disco voador, é tão bonito no carro, eu não sei nem o nome do carro, é disco voador, naquela época não, então, sabe como é que a família cristã ia para a igreja? Eles iam de ônibus, às vezes pegava dois ônibus, era o pai, a mãe, dois filhos, cada um com a sua bíblia, eu, tinha uma biblinha, com o meu nome, escrito nela, em dourado, eu guardei até hoje essa biblinha, pequenininha, e cada crente, ia com a sua bíblia na mão, daí o apelido, olha lá os bíblia, olha lá os bíblia lá, porquê? Porque o pai, a mãe, com a bíblia na mão, para a casa de Deus, para ouvir a verdade do Evangelho, ah pastor, vocês estavam com a razão, é, pois é, quem deu a bíblia para o filho, não tem que ver o filho receber uma bíblia agora no presídio, se tivesse dado uma bíblia na escola, não ia ter que dar uma bíblia agora no presídio, para ver se restaura aquele que se perdeu, eles falavam, ah crente, eles não podem fazer sexo, com todo mundo, meter bronca, e a igreja dizia, que sexo, é dentro do casamento, com o marido, com a esposa, não pode ter sexo antes disso, ah pastor, nem eu acredito nisso, os tempos mudaram, eu sei, quando Jesus voltar, você conversa com Ele, você fala para Ele, que você sabe mais que Ele, você fala para Ele, que a bíblia está desatualizada, e que você atualizou, você fica à vontade, cada um faz o que quer da vida, eu casei com 25 anos virgem, eu sou algum idiota, algum extraterrestre, não, eu simplesmente tentei ser fiel, eu sou idiota, por tentar ser fiel, ah pastor, mas não existe mais isso que você fez, existe sim, e eu não quero botar culpa, sobre quem não fez, porque o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, agora você legitimar o pecado, porque você já pecou, não, porque Deus não trabalha, com legalização de pecado, Deus trabalha com perdão de pecado, quando você for postar, bota essa frase aí, para eu não esquecer, meus amados irmãos, agora, as famílias tudo destruídas, divórcio toda hora, sim ou não? Depressão dentro de casa, o tempo inteiro, 15 filhos, um de cada pai, um de cada mãe, uma bagunça danada, ninguém sabe quem é quem, sim ou não? O cara, para passar o final de semana, com os filhos, tem que passar em 18 casas, ele leva mais ou menos, 3 dias, recolhendo os filhos, para passar o final de semana, estou exagerando, mas é só para mostrar, que a igreja estava com a razão, o prazer de momento, não é maior, do que a importância de uma família, quem compreende isso, se concorda? O prazer de momento, não é maior, do que uma família, se você discorda, eu te respeito, a Bíblia não, diziam para a gente, ah, vocês não dizem, dízimo pastor, para a igreja, vocês são todos uns bobão, mas a gente dava o nosso dízimo, e todo mundo que era dízimista, ficava feliz, porque via a igreja avançando, e a igreja fazia um trabalho melhor, e os seus filhos, eram cuidados na igreja, porque ele deu dízimo, e a igreja podia fazer um trabalho com os jovens, e aí a igreja podia fazer um trabalho legal, com as crianças, os seus próprios filhos, eram abençoados, pelo ministério da igreja, ministério infantil, no fundo, no fundo, eles estavam investindo na qualidade da sua própria família, e na expansão do reino de Deus, agora hoje, a gente vê investidores internacionais, que gastam bilhões, bilhões, para destruir a sociedade, eu não vou citar o nome, que não merece aqui, mas são investidores internacionais, multimilionários, bilionários, que botam muito dinheiro, só em campanha de aborto, em ideologia de gênero, em linguagem neutra, coisa que não edifica, não muda a história, botam bilhões de dólares, sabe por quê? Para promover imoralidade, pastor, mas por que eles fazem isso? É, porque quando eles fazem isso, eles têm algum projeto econômico junto, por exemplo, se é para promover o aborto, junto está vindo o quê? Está vindo um monte de coisa, para fazer o aborto acontecer, e aí a fábrica deles vende, aí o programa deles vende, aí as clínicas deles vendem, eles não fazem isso à toa não, eles destruem a humanidade, e ainda ganham dinheiro em cima disso, e alguém fala assim, ué, se eles botam bilhões para destruir a família, por que a gente não vai botar o nosso dízimo para salvar? Se a igreja é pura, é responsabilidade de Deus, agir sobre a igreja, e nós precisamos saber, que a igreja é cheia de problema, ainda é o lugar, onde Jesus está, segunda coisa, como Deus vê a igreja? Primeiro, é a menina dos olhos dele, segundo, Deus está mais preocupado, com nossas atitudes, que nós mesmos, Deus está mais preocupado, com nossas atitudes, que nós mesmos, olha o versículo 2, diz assim, conheço as suas obras, Deus está dizendo, ei, não pensa você, que eu não sei teu nome não, não pensa você, que eu não sinto onde você está não, não pensa você, que você está fora do meu radar não, não pensa você, que eu não tenho um GPS, para te localizar não, eu sei, as tuas obras, e diz mais, diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, opa, ele está dizendo para a igreja de Éfeso, eu sei o sacrifício que você faz, pelo reino de Deus, as obras que você faz, os trabalhos sociais, os trabalhos evangelísticos, a palavra, trabalho aqui, é coros, trabalho árduo, trabalho abnegado, eu sei que você trabalha, você faz muita coisa, você se envolve em muita coisa, você tenta ajudar muita gente, eu estou vendo o teu trabalho, depois ele diz assim, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, e a sua perseverança, gente, perseverança, resiliência, ele está dizendo, olha a igreja de Éfeso, vocês são perseverantes, gente, é uma época, em que, domiciano, por exemplo, ele está matando muita gente, por quê? Porque, se não adorar o imperador, tem que ser preso e morrer, ser cristão, naquela época, é tarefa para valente, para resistente, e então, esse povo, mesmo correndo o risco de prisão e de morte, eles são fiéis a Deus, eles não abrem mão da fé, ah pastor, aquela época era difícil, ainda bem que isso acabou, deixa eu te falar, o tempo que a gente vive é pior, pastor, por que você disse que é pior? Ah, porque, naquela época, se te achasse, te prendia e te matava, hoje, aonde você vai, você é achado, você faz uma postagem, da sua rede social, dando uma opinião, um monte de gente te xinga, um monte de gente copia a sua postagem, e manda para a família inteira, um monte de gente, manda um monte de demônio, foto, foto pornográfica, foto de, de acusação para você, você perde o emprego, se você falar a verdade hoje, sim ou não? Uma pessoa para de falar com você, sim ou não? Uma pessoa da sua família, seu primo, sua, sua irmã, seu irmão, para de falar com você, seu filho, para de falar com você, porque você tem uma opinião diferente, você não pode ser mais você, você não pode ser mais você, você não tem direito, a ir contra, uma ideologia, que foi sendo colocada no mundo, de valores imorais, de valores distorcidos, de valores antifamília, por exemplo, qual o conceito que está sendo colocado hoje, tem até lei para tentar provar isso, tudo é família, três homens e mulheres, família, quatro mulheres e um homem, família, uma menina de doze anos, um homem de sessenta, família, pastor, você está exagerando, não estou exagerando não, só você vê a lei, às vezes eu fico perguntando, o que os crentes estão lendo, meu Deus? tem que ler a Bíblia com uma mão, e ler a realidade com outra, ter fontes, as ideologias, são destrutivas, para os princípios que você tem, o seu filho não está, sem correr risco, mas se você falar uma opinião, qualquer não pode falar, se você falar, cancelar, bloco, o que foi? o que foi? o fulano me bloqueou, sim ou não? tem gente sofrendo, foi bloqueado, se me bloquear, não estou nem aí, eu não vou bloquear ninguém, porque tem opinião, vou bloquear alguém que desrespeite, por opinião não, a gente tem que se respeitar, queridos, como é que nós vamos fazer, com a nossa vida, se a gente não tem, perseverança, interessante, que as pessoas tem perseverança, para os seus negócios, para ganhar dinheiro, perseverança para o seu esporte, você marca uma pelada, sete horas da manhã, seis horas que ela está lá, estou aquecendo, sim ou não? o cara fominha, está lá, você marca um churrasco, ai que hora é o churrasco? ah, meio dia, dez e meia, porra, estou aí, já saiu alguma coisa? sim ou não? não, para ganhar dinheiro então, misericórdia, nem dorme, mas se eu marcar aqui, uma vigília, para oração pelas famílias, muitos estão me ouvindo aqui, não vão pisar aqui, dura esse discurso pastor, por isso que eu não gosto de vir aqui, por isso que eu não gosto, porque tem outros lugares que eu vou, só fala que eu sou bonito, que eu sou lindo, que eu sou campeão, e que eu vou vencer, deixa eu te falar uma coisa, isso é uma mentira, isso é falar que você é uma Ferrari, e não te dá combustível, é melhor ter um fusquinha todo velho, com combustível, do que uma Ferrari, quando você tem que levar um filho para o médico, é melhor ter um fusquinha todo velho, com combustível, do que uma Ferrari zerada, quando você precisa levar uma mãe, que está sofrendo de dor para um hospital, sim ou não? não funciona, falar que você é bonito, 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 e a sua essência não tem combustível, que é o Espírito Santo, quem entendeu? quem entendeu, diga, eu entendi, meus amados irmãos, infelizmente, nós precisamos entender, a perseverança, que nós temos que ter, com as coisas de Deus, e tem uma coisa também interessante, ele conhecia também, o quanto as pessoas, se posicionavam, quanto o mal, olha o que diz o versículo, conheço as suas obras, seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você, não pode tolerar homens maus, que pôs a prova, os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu, que eles eram impostores, opa, recebe isso aqui igreja, essa igreja, era trabalhadora, essa igreja, era perseverante, e essa igreja, ainda tinha discernimento, não adiantava aparecer alguém, falando em mistério, xalamachuri, e tudo, que já ia enganando os outros não, essa igreja, ela queria ver os frutos, ela encontrou pessoas, que se diziam apóstolos, se diziam autoridades espirituais, e descobriu que não eram, mas se eles se diziam apóstolos, é porque eles pareciam apóstolos, porque um falso profeta, tem que parecer profeta, se não parece profeta, não é profeta, é outra coisa, mas para ser falso profeta, tem que ser alguma coisa, que tem semelhança com profeta, ao final de um culto, se o que ficou, foi que um homem, tem dons sobrenaturais, e que um homem é isso, é aquilo, deixa eu te falar, no final desse culto, não foi Deus que foi exaltado, foi a figura de uma pessoa, Deus não está nisso, ou há fingimento, ou há ação diabólica, não pode ser a ação, do Espírito Santo de Deus, Deus não divide a glória dele, tem muita gente, impressionando no mundo, impressionando, fazendo coisas extraordinárias, e as pessoas não olham a essência, os princípios, os valores, olham a aparência, Deus não é circo, essa igreja tinha discernimento, falso profeta, falso apóstolo, opa, coloquei a prova, e vi que não era, e ainda diz o texto, no versículo 6, que eles foram contra os nicolaitas, que era um grupo, que tinha uma religião, que também tinha imoralidade, e eles afrontaram os nicolaitas, coisa tremenda, mas em terceiro lugar, essa igreja, recebeu elogios, porque ela tinha obras, você tem obras? Amém? Espero que você tenha obras, para mostrar a Deus, mas tem uma terceira coisa, como Deus vê a igreja, Deus não avalia apenas as obras, mas a motivação das mesmas, Deus não olha só o que você faz, para Ele, Deus olha qual é a motivação, pela qual você faz, versículo 4, vai dizer assim, contra você, porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, você tem obras, perseverança, discernimento, para muita coisa, mas eu tenho uma coisa contra você, o que Senhor? Você abandonou o primeiro amor, o que o texto está dizendo? Que Deus, não está preocupado, só com o que você faz, está preocupado, com o que te move a fazer, tem muita gente, que faz algumas coisas, para aparecer, faz algumas coisas, para poder fazer networking, faz algumas coisas, para ser aplaudido, faz algumas coisas, para poder ter, o apoio de outros, faz algumas coisas, para poder mandar em alguém, faz algumas coisas, para poder de alguma maneira, ter algum benefício emocional, mas o texto diz, que essa igreja, tinha tanta virtude, tanta virtude, trabalhava, resiliência, não era enganada, por afeta de aluguel, mas essa igreja, ela, tinha abandonado o primeiro amor, queridos, a grande questão é, será que nós temos feito as coisas, por amor? A relação do homem com Cristo, é como que uma relação, de um homem com uma mulher, tem muita gente, que está no automático, pagando conta da casa, até fazendo sexo em casa, mas não tem mais o primeiro amor, quem me entende? como é mais gostoso, viver em casa, só fazendo as coisas, do dia a dia, ou vivendo uma relação amorosa, em que a gente faz as coisas, do dia a dia, em amor, quem entendeu? O que Deus quer, não é que você, simplesmente faça, que você seja, que você seja amoroso, agora eu te pergunto, nesse mundo, em que a gente não pode falar nada, que contraria, as maldades ideológicas, que estão por aí, e acusam a igreja, e xingam a igreja, e xingam pastores, os pastores sérios, que tem um monte aí, que está caladinho, o couro está comendo, o Brasil em povo orosa, e tem uns influências, do meio gospel, tem alguns pastores, caladinho, eles não querem opinar, não querem me meter, não querem barulho, não querem perder seguidor, cada um deram conta, de si mesmo a Deus, a quem mais é dado, mais será cobrado, eu só tenho uma vida, eu só quero ser crente, ter direito de ser crente, no meu país, se eu não puder mais ser crente, então para que viver? ser crente, foi o que mudou minha vida, foi o que restaurou minha vida, é o que me dá esperança, todo dia, é o que me faz olhar, para as minhas dores, e falar, mesmo com as minhas dores, uma hora vai dar certo, Deus vai ouvir o meu clamor, querem me roubar isso, meus amados irmãos, meus queridos, essas pessoas, que nos odeiam, que falam tudo de nós, eles podem nos odiar, mas nós temos que nos posicionar, falar a verdade, sustentar, não ser medroso, mas tem que fazer isso, cheio de amor, nós não podemos recuar, nós temos que falar, o que a Bíblia diz, o que a gente acredita, doa quem doer, vai perder uma amizade, vai perder um emprego, vai perder uma venda, dane-se, não perca, Deus está vendo, Ele conhece as tuas obras, e se Ele conhece as tuas obras, Ele conhece o caminho, para a tua vitória, agora, tem que ser com amor, me mandaram um vídeo, de uma moça, uma manifestação, dessas aí, a menina estava nua, no meio da rua, com uma máscara, sendo humilhada, ali tem uma alma, ela acha, que ela está fazendo bonito, ela acha, que ela está, provocando, a sua rebelião, a sua manifestação, não, se degradando, quem vai respeitar aquela moça, ali tem alguém, porque Jesus morreu na cruz, não importa se ela me odeia, eu não posso odiá-la, não importa se o que eu acredito, ela não acredita, não importa se o Evangelho, para ela é repulsa, não importa, eu tenho que amá-la, porque foi isso, que Cristo fez comigo, e com você, mas ela vai xingar a gente, ela vai detonar a gente, e a gente não pode recuar, nós vamos ter que falar, não, não concordo com você, mas nós vamos ter que fazer isso, amando, e quando eles sentirem, que o nosso amor, é maior do que a nossa, contrariedade, ou o que eles dizem, quando eles perceberem, que o nosso amor, é maior do que a nossa revolta, com o discurso deles, há, há uma esperança, porque o amor, é a maior força do universo, Jim Elliot, ele foi missionário, entre os Alcas, uma tribo, no Equador, mataram o Jim Elliot, esquartejaram ele, um tempo depois, sua mulher, foi lá para pregar, para esse povo, que matou o seu marido, você iria, pregar para o povo, que matou o seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, sabe o que aconteceu? O homem que matou o seu marido, se converteu, sabe o que aconteceu? O filho de Jim Elliot, o homem que foi esquartejado, foi batizado, pelo homem que matou o seu pai, irmão, evangelho, não tem lógica, quem se mata a minha mulher, eu quero é matar o cara, aqui tem sangue, aqui tem humanidade, quando o evangelho entra, essas aspirações da gente, se quebrantam, diante da força do amor de Deus, e a gente consegue, superar o nosso eu, a nossa vingança, a nossa vontade, de fazer com as mãos, e aí acontecem, as histórias mais lindas, fruto da ação do amor de Deus, que te impulsiona, a fazer as coisas nessa igreja, é amor, então por que você reclama, quando não dá certo? Por que você reclama, quando alguém fala alguma coisa, que você não gosta? Por que você reclama, quando alguém te atrapalha? Faz parte, faz parte, você está fazendo por amor, e por amor, você tem que superar, os obstáculos, até mesmo, as incompreensões, até mesmo, mas em gratidões, em quarto lugar, como Deus vê a igreja, a igreja, precisa redescobrir, o que é o arrependimento, no versículo 5, diz, lembre-se, de onde caiu, arrependa-se, e pratique as obras, que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você, e tirarei o seu candelabro, do lugar dele, tem uma palavra, que foi esquecida, pela igreja hoje, sabe qual é? Arrependimento, arrependimento, é a palavra chave, do evangelho, jovens da base, é a palavra chave, mas hoje, muita gente, não se arrepende mais, faz a coisa errada, e simplesmente, tenta justificar, eu gritei com a minha mãe, porque também ela tal, eu gritei com o meu marido, porque também ele tal, eu fui grosso com a minha mulher, porque também ela tal, porque também eu estou nervoso, porque também é economia, porque também é inflação, eu fui, indelicado com o irmão da minha igreja, porque também o combustível, e a gente vai justificando, e a gente não aprende, o princípio básico, arrependimento, uma menina estava dormindo, com o namorado, um pastor foi falar com ela, falou filha, olha só, não está certo não, para com esse negócio, tem um namoro santo, no tempo certo, você vai casar, aí quando você casar, você vai entrar na igreja, e vai ser muito bonito esse dia, e você vai olhar para o seu esposo, no altar, e Deus vai abençoar vocês, e vocês vão ter lua de mel, você vai ter lua de mel, porque o Senhor vai perdoar, o que você já fez de errado, você vai começar de certo agora, e sabe o que mais filha, você, depois de uns 5 anos de casado, você vai sair para comemorar, os 5 anos de casado, e você, vai estar em um lugar, bem bonito com ele, e vocês vão ficar vendo, as fotos, do álbum de casamento, e vocês vão chorar, junto de alegria, e depois vai nascer o nenenzinho, no dia do nascimento, vai ser tão legal, ele vai estar lá do teu lado, ele vai pegar na tua mão, ele vai ver na hora, que você vai estar amamentando esse neném, pela primeira vez, ah, com 10 anos de casamento, vai ser tão bonito, o menininho, seu menininho, a sua menininha, você vai ter dois já, eles vão entrar na igreja, os dois, porque você vai fazer um cu de gratidão, sabe o que a garota falou? A garota falou assim, eu já sou madura, eu não acredito nisso, a bíblia nisso aí, está desatualizada, as coisas mudaram, só faltou falar assim, meu corpo, minhas regras, é queridos, só tem um detalhe, Deus, não trabalha com arrogância, Deus trabalha com arrependimento, você tem que parar de legalizar a sua vontade, seus desejos, eu e você, podemos justificar todos os erros da gente, não vai melhorar a nossa vida, e nem vai salvar a nossa família, vai piorar a nossa vida, e desgraçar a nossa família, a mentira que a gente fala para a gente mesmo, justificando fora da palavra, os comportamentos que a gente quer ter, fora da palavra, em último lugar, o que, como Deus vê, a igreja, como Deus vê, que se conseguirmos viver o primeiro amor, não há promessa que não se cumpra, em nossas vidas, se conseguirmos viver o primeiro amor, não há promessa, que Deus não cumpra, na sua vida, na sua vida, olha o que diz o versículo 7, diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, pastor, mas quem aceita Jesus, já não vai comer da árvore da vida? Já não vai ter a vida eterna? Não basta entregar a vida a Jesus? É verdade, mas por que ele fala comer? Porque é para saborear, comer da árvore da vida, saborear a salvação, pastor, então, quem entrega a vida a Jesus, já não vai saborear a salvação? É querido, é porque na cabeça do autor, do Deus Todo-Poderoso, quando ele fala de salvação, ele pensa em sacrifício, salvação e renúncia, para ele é a mesma coisa, salvação e cruz, para ele está no mesmo lugar, como assim pastor? Ué, Jesus disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue, ou seja, seguir a Jesus, não é só falar, eu quero Jesus, não, é você lutar para ser melhor, e tentar viver a palavra de Deus, tentar viver os princípios de Deus, e pedir a Deus, quando você não conseguir Deus, eu não consegui hoje, você me ajuda? E Deus vai falar, eu sei, eu sei, eu sei que você é falho, mas eu acho tão bonito, que você reconhece, eu sei que você é falho, mas eu acho tão legal, que você se arrepende, você parece muito com o meu servo Davi, porquê senhor? Ah, porque Davi era assim, pisou na bola várias vezes, mas pensa num cara quebrantado, quando errava, pensa num cara arrependido, e é por isso, que eu sempre levantava ele, e até quando ele tinha que pagar, o preço dos erros dele, eu estava com ele, para ele não desanimar, e é por isso, que eu o defini como um homem, segundo o meu coração, ah queridos, será que ainda dá para viver esse evangelho? Foi esse evangelho, que me trouxe até aqui, seria mais fácil para mim, pregar um outro evangelho, se eu fizesse palestra de coach aqui, esse lugar ia estar lotado, em cinco cultos talvez, seis cultos talvez, e eu ainda ia poder vender uns livros aqui, e eu ainda ia botar um bom dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso, mas não foi para isso que Deus me chamou não, Deus me chamou para, tentar vencer a mim mesmo, tentar vencer, minha própria carne, e pedir para você, para a gente ser família, e a gente se ajudar nesse caminho, quando tudo isso passar, o que disseram para você, que não tem nada a ver, não vai segurar tua onda não, o que legalizaram para você, dizendo não, agora pode, não vai segurar tua onda não, quando tudo passar, o que vai contar, não é nem o que você errou, mas o quanto você se arrependeu, e tentou acertar, curva sua cabeça nesse momento, eu queria perguntar, tem alguém aqui que nessa noite, foi tocado por Deus, tem alguém aqui hoje, que quer começar uma nova vida com Jesus, tem alguém aqui hoje, que quer se arrepender dos seus pecados, viver uma história nova com Jesus, se você quer viver isso com Jesus, repete comigo uma oração, ninguém precisa ouvir, onde você está, repete comigo, Santo Deus, muito obrigado por esse culto, sei que o Senhor está aqui, muda minha vida Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor eu quero viver do jeito que o Evangelho é, porque eu sei que vai dar certo, meus negócios vão dar certo, minha família vai dar certo, meu coração vai dar certo, a depressão vai embora, a alegria vai reinar, Senhor vem sobre mim agora, em nome de Jesus, Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto